Isso, dois, um. Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde para quem está assistindo esse vídeo no YouTube depois. E o ano é 2020 e a gente continua preso em casa. Então você que está vendo isso aí no futuro, a gente está comunicando aqui a humanidade por meio do Zoom. E o Projeto Mayhem hoje é a nossa entrevista de número 92, o que significa que se você está assistindo isso aí, não esquece de dar like no canal, pôr para seguir e dar uma olhada que tem 90 outras entrevistas antes dessa. Então, só de material, nota 10. E hoje eu vou conversar com o Rogério Betoni. Vocês não o conhecem porque ele não é ocultista, ele é um tradutor especializado em filosofia. Então a gente está invadindo uma área um pouquinho de fora, mas eles estão fazendo a tradução e publicação de um livro que é uma obra-prima. Então a gente teve que vir conversar com eles. E hoje a gente vai conversar um pouquinho da obra do Austin Oswald Sperk. Ninguém mais, ninguém menos que o cara que criou a magia do caos. Então, primeiro de tudo, seja bem-vindo, Rogério. Boa noite, cara. Como é que você está? Boa noite, meu caro. Obrigado. Está tudo certo. Obrigado pelo convite. Obrigado às pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois pelo YouTube. Obrigado pela oportunidade e por estar recebendo esse projeto de coração aberto. Então, antes da gente começar a falar do Sperk e tal, estou a primeira vez aqui, então a gente sempre pergunta para o convidado como é que é a tua jornada de vida, né? Então, a gente estava conversando antes de começar a gravar, né? Você me falou que eu ia ser praticante de uma religião hindu, faz yoga, e aí comecei o Sperk. Então, tem toda uma jornada enorme e muito doida, envolve filosofia e arte e tal. Então, eu queria que você contasse aí para o pessoal, para os ouvintes, como é que é a tua vida? Como é que uma pessoa normal sai desse ambiente e depois de 20 anos ela está aqui dando entrevista sobre um maluco que criava sigilo mágico? Beleza. A gente vai chegar nesse ponto. Então, meu caro, eu sou formado em filosofia, mas desde criança eu brinco que, conto essa história às vezes, que acho que eu sempre quis ser tradutor, sabe? Quando eu era criança, eu queria ser carteiro, cara. As pessoas falavam, ah, você quer ser médico, professor? Não, eu queria ser carteiro. Eu tinha uma coisa de ficar observando. Quando o carteiro chegava, eu morava numa vila, em Niterói, no Rio de Janeiro. E quando o carteiro chegava, né? E ele fazia a curva, assim, para entrar na vila, eu gostava de ver, cara, a reação das pessoas. Virava quase um acontecimento, assim. Especialmente no final de ano, né? As pessoas recebendo as correspondências e tal. E eu ficava observando, assim, a reação do carteiro entregando a mensagem, a pessoa recebendo a mensagem. Aquilo me fascinava, sabe? E falava, cara, eu quero ser carteiro quando eu crescer. Aí eu fui, né? Uma adolescente, fui fazer filosofia, caí na filosofia, porque eu queria fazer psicologia, mas lá nos meus 18, 19 anos, eu não estava interessado, embora eu sempre fosse bom aluno, eu não estava interessado em ficar estudando para vestibular. Eu queria curtir a vida, entendeu? sair com a galera e não tinha paciência nenhuma para estudar. Então, eu não conseguia passar no vestibular de psicologia. Eu falei, eu vou fazer filosofia, porque aí eu entro na filosofia e depois eu transfiro, né? E aí, na minha primeira semana de curso de filosofia, eu entendi que era aquele lugar que eu tinha que estar, sabe? A filosofia fez com que eu precisasse fazer um movimento de abandonar todas as crenças que eu tinha, tudo que eu tinha preconcebido até aquele momento, porque senão eu não daria conta de entender e de absorver tudo que o curso me proporcionaria, né? Então, eu fiz filosofia, cursei, formei, acho que em 2001, eu sou meio ruim para a data. Fomei em 2001, comecei a dar aula de filosofia para crianças e adolescentes e também comecei a trabalhar como DJ, fui DJ de música eletrônica. E discotecava na noite, sabe? Então, eu fui DJ durante um bom tempo, assim. Eu tocava muito em São Paulo, tocava no Rio, tocava muito aqui em Belo Horizonte. Chegou uma época que eu comecei a viajar demais e aí eu falei, não, não está dando certo conciliar essas duas coisas. Ou eu vou continuar sendo DJ, ou eu vou continuar sendo professor e voltar para a minha vida acadêmica, né? E logo nessa época, eu resolvi fazer uma especialização em tradução, que foi uma coisa que sempre me fascinou, a lida com a linguagem. Aprendi inglês desde cedo, sempre sobre me virar bem com a língua ali, de uma maneira muito particular. Fiz uma especialização em tradução. No primeiro mês da minha especialização, eu já comecei a traduzir. E comecei a traduzir casca grossa, assim. Eu fui fazer uma revisão técnica de um livro do Wittgenstein, um filósofo da linguagem, e não parei mais, assim. Não parei mais. E aí eu me dei conta, cara, depois, assim, muitos anos de análise, né? Que o tal do ser carteiro, o tal do ser DJ e o tal do ser professor eram, na verdade, a realização do mesmo desejo, que era ser essa minha ponte, sabe? Essa pessoa que pega alguma coisa de um lugar e leva para o outro. Então, sendo professor, eu estava fazendo isso, assim, agindo meio que como mensageiro. Como carteiro, né? Que era o meu desejo primal, assim. Era justamente isso. E sendo DJ também. Eu estava ali, pegando a música de alguém, mixando, fazendo uma releitura e transmitindo para as pessoas. Para que aquilo tivesse um efeito nelas, né? E é a mesma coisa com a tradução, digamos assim. O tradutor, ele tem esse papel de meio que estabelecer uma ponte, né? De pegar um conhecimento, uma cultura e transportar ela para uma outra cultura. E fazer aquilo compreensível, né? E sem alterar nada, né? Sem fazer com que... Sem colocar na boca do autor ou da autora palavras que ele ou ela não disseram, né? E aí, embarquei, cara, na carreira de tradutor. Já tem aí, acho que tem uns 14, 15 anos que eu traduzo profissionalmente. E aí, venho traduzindo muitas obras de filosofia, basicamente filosofia. Depois, comecei a traduzir literatura também. Literatura contemporânea, literatura do século XIX, que eu gosto muito de traduzir, inclusive. Então, já traduzi muita coisa de filosofia. Zizek, Judith Butler, David Graeber, David Harvey. Essa galera da economia, galera de esquerda, mesaros, já traduzi essa galera toda. Mas os que eu mais traduzi foi o Zizek, os Lava Zizek e a Judith Butler. São os que eu tenho um arsenal maior. Acabei quase me especializando no vocabulário deles e tal. E traduzo eles até hoje. E aí, no meio disso tudo, antes da gente chegar no SPER, mais ou menos uns oito anos, eu comecei a praticar Kundalini Yoga. conforme foi trazido para o Ocidente por um professor específico, que também era Sikh. E o Sikh, ou Sikhismo, vamos chamar de Sikhismo, eu não gosto muito do termoísmo, mas vamos chamar de Sikhismo. Na Índia, é a segunda maior religião da Índia, a quinta maior do mundo. Só perde na Índia para o hinduísmo. E no mundo, perde para o judaísmo, para o catolicismo e para o islamismo. Então, é a quinta maior religião do mundo. Mas no Brasil, a gente não conhece, não sabe muito o que é o Sikh Dharma. E como esse professor de Kundalini Yoga, ele era Sikh, e as duas coisas têm uma conexão. A cultura Sikh, na sua raiz, ela tem uma conexão muito profunda com o yoga, com as raízes do yoga, eu acabei me envolvendo muito com os ensinamentos do Sikh Dharma e me tornei um Sikh. Então, por isso que eu uso turbante, a gente tem algumas características, os elementos que a gente usa, e me tornei um Sikh e deve ter mais ou menos uns sete anos. E é o estilo de vida que eu tenho desde então. Meu nome, eu tenho um nome que é Sattu Bhagat, que está aí na tela. Sattu Bhagat é o meu nome espiritual. Eu estou, inclusive, com um processo na justiça para poder colocá-lo no meu registro civil. O Sattu Bhagat vai entrar antes do Rogério Bettoni. Mas o Rogério Bettoni é o meu nome que as pessoas não conhecem profissionalmente. Então, é um nome que eu estou sempre usando profissionalmente. Então, eu venho traduzindo para essas editoras, para diversas editoras, e construindo um trabalho nessa seara. Aí, eis que no início, eu acho que no iniciozinho de 2018, mais ou menos, eu fui apresentado para o Austin Osmospere e meio que nessa pegada, eu queria traduzir. E eu estava, na época, assim, tendo um contato com o Crowley, com umas coisas ditas, né, do ramo da área ocultista. E um conhecido, você deve saber quem é, o Rodrigo Vignoli, chegou para mim e falou, ah, olha esse cara aqui. E aí, eu fui olhar o Spear. Aí, eu li um pouquinho, assim, na internet dele, li umas duas, três frases. Imediatamente comprei uns livros na Amazon. Então, o primeiro contato que eu tive com o Spear não foi nem com os pensamentos mágicos dele, foi com o Tarot, porque eu comprei direto o livro dele, do Tarot, que foi descoberto recentemente. Então, chegou aquele livro do Tarot, aquela coisa maravilhosa, colorida, aquelas cartas, aquela reinterpretação muito única, assim, os desenhos com os traços muito característicos, né, de um artista mesmo. Aí, eu enlouqueci com o Tarot dele, comecei a ler, aí, comecei a me identificar com diversos princípios do pensamento mágico dele, que se conectavam com o meu estilo de vida, com o Sikidharma. Vou falar deles já, já. Aí, fui pesquisando, e pesquisando o cara, descobri um universo de obra artística, né, que ele deixou um legado artístico gigantesco. E aí, fui esmiossando até chegar no fato de que ele é a principal influência do Alan Moore, que é um cara que eu gosto demais, né, e essas coisas todas foram me fazendo me apaixonar cada vez mais pelo esperto. Mas algumas coisas do pensamento mágico dele, que tem uma conexão muito profunda com os princípios do Sikidharma, que é, primordialmente, é lutar para que as pessoas sejam exatamente o que elas são, sabe? Lutar para que, pelo direito das pessoas de serem o que são, independente de qualquer coisa, de orientação sexual, de raça, de credo. E, nesse sentido, o Sikidharma, ele é revolucionário na Índia, porque ele é completamente contra o sistema de castas hinduísta, né? Então, o Sikidharma é uma religião, vamos dizer que é uma religião, né? A gente tem uma galera que fala que é religião, tem outra que fala que não é religião. Se a gente for olhar para a Índia mesmo, onde o Sikidharma, onde o Sikismo está estruturado, ali no Nordeste da Índia, na região do Punjabi, que tem uma relação ali de fronteira com o islamismo também, a gente pode dizer que é uma religião. Mas, se a gente pega só os princípios, os ensinamentos básicos do Sikidharma, a gente se desvencila um pouco de que é uma religião, porque a gente não tem dogma. Sabe? A gente não tem dogma. A realidade é a lei. A nossa lei é a realidade. Então, o que é o real é o ensinamento, ele está ali para se conectar com a realidade. Então, mas foi uma religião fundada no século XV. século XV, XIV, mil e quinhentos e pouco, século XVI, na verdade. Por um cara chamado Guru Nanak, que já muito novo, ele entrava, ele trabalhava com contabilidade, ele começava a fazer contagem das coisas e chegava em determinado número, ele estava lá cinco, seis, sete, nove, nove. Ele estava em um estado de transe absoluto, assim. E falando desse menino que tem alguma coisa, né? Aí um dia ele entra num rio e desaparece. Desaparece nesse rio. E volta alguns dias depois e diz Sat Naam. Sat Naam significa verdadeira identidade. E Sat Naam é o cumprimento que a gente usa hoje. A gente se cumprimenta com Sat Naam. Quer dizer, que a sua verdadeira identidade se manifeste, sabe? E que você brigue por ela, que você viva a sua verdadeira identidade. Então, isso é uma coisa muito importante que me conectou com o SPER. Porque o SPER tem uma coisa de desvencilhar o sistema mágico de seus aparatos ritualísticos ou de suas ideias muito ocultas, né? Muito complicadas para as pessoas entenderem. E desmistificar isso para que as pessoas tivessem um acesso à sua verdadeira identidade. Ele chama de self, mas a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando de um acesso a quem a gente é, né? E se a gente vai falar em vontade, em querer, em desejo, e eu gosto de diferenciar as três coisas, né? A gente vai lá no inglês, você tem want, wish e o desire. são três coisas um pouco diferentes, mas que se alinham, né? Uma coisa está muito ligada ao ego, outra coisa está ligada com um princípio divino, que é um princípio divino que está em todas as pessoas, que a gente vai chamar de self. Essa verdadeira identidade nossa é a identidade que a gente carrega, que vem com a gente de outras encarnações e que a gente traz isso na alma, nossa alma. Então, esse contato com a alma é basicamente o que a gente busca no... o que a gente defende, né? E o que a gente busca com o ensinamento do yoga. Especialmente, a gente faz yoga para poder esvaziar a nossa mente do ego e ter um contato com a nossa verdadeira identidade. Então, como professor de yoga, SIC, essas pequenas coisas começaram a me fascinar no SPER, sabe? E aí eu li uma coisa aqui e falava, bicho, isso daqui, ele está discutindo com o princípio da psicanálise do Freud, isso aqui ele está... Isso aqui tem alguma conexão com Jung, isso aqui tem uma conexão com, sei lá, o princípio do Tao ou com o consciente coletivo do Jung. Então, comecei a estabelecer essas conexões e ver que tudo fazia tanto sentido, mas tanto sentido, e tinha muito a ver com o que eu carregava como princípio, sabe? E aí isso me fascinou no SPER. E aí, pesquisando ainda mais, eu descubro que, assim, a arte dele, para mim, o SPER é um cara que representa, ele é um exemplo vivo, falei até isso agora há pouco com o Pedro, é um exemplo vivo de um cara que fez da vida dele a própria arte e fez da arte a própria vida. As duas coisas são inseparáveis, assim, para mim. Isso tudo me deixou muito intrigado, sabe? Muito intrigado. Pô, mas quem é esse cara, bicho, né? Porque, assim, ele teve um boom de uma carreira, teve uma carreira de sucesso grande até determinado ponto e morre pobre. Como que isso acontece? Aí tudo isso foi me fascinando, assim. Especialmente como tradutor, me chamava muita atenção a forma como ele escreve, as corruptelas que ele faz na língua, as inversões que ele faz de determinadas estruturas. A sensação que você tem é de que ele está num fluxo de pensamento tão intenso, assim, que vem de uma... Vem de um outro lugar, sabe? Vem de um lugar que não é esse lugar de consciência da mente que fica conectando em tudo e que fica preocupada se você está falando certo, se você está falando errado. Vem de um lugar de alma, sabe? A escrita dele, assim. E isso me pegou. E me pegou porque eu, como tradutor, eu tenho uma coisa que é meio um cacuete, assim. Tudo que eu leio em inglês, eu fico imaginando como que aquilo seria em português. E aí eu enlouqueci porque é difícil para caramba, sabe? É difícil para caramba botar o cara compreensível na nossa língua. Além das estruturas das corptelas que ele faz e da forma como ele estrutura a língua de uma maneira muito única, tem uma questão vocabular. O Esper tinha um gosto muito específico por dicionários. Então, é sabido que ele ganhava dicionário e ficava pesquisando as palavras e usava palavras novas na escrita dele. E a língua muda muito rápido. Então, tem muitos termos no Esper que, às vezes, parecem que são uma coisa porque o uso contemporâneo da palavra hoje é aquele, mas na época era outra coisa. Então, isso demandava uma pesquisa muito grande de qual é o sentido a acepção dessa palavra naquela época, naquele contexto, especialmente naquele contexto em que ele estava inserido. E aí, eu falei, cara, esse é um desafio. E eu acho que é um desafio que merece ser levado a cabo de uma maneira muito cuidadosa. E comecei a pirar e falar, pô, como seria publicar o Esper aqui? E aí, comecei a correr atrás da obra dele, dos escritos dele, tem muita coisa espalhada, né? E a obra artística dele também, especificamente, muita coisa em mão de colecionador, algumas coisas em museu. E comecei a fazer esse garimpo, sabe? De buscar as imagens, buscar os quadros, para estabelecer uma cronologia, onde é que está essa imagem, onde é que está aquela, qual é a relação dessa imagem com a obra, em qual momento da vida ele produziu esse quadro, olha, esse quadro aqui, você consegue ver aspectos mágicos desse negócio aqui que ele estava trabalhando. E fui fazendo essa conexão. E aí, chegou um momento que eu falei, ok, eu acho que está na hora de começar a, de botar um projeto para poder traduzir a obra toda do cara. E eu percebi muito rapidamente que ia ser difícil, eu não ia correr atrás das editoras que eu costumo trabalhar, com as quais eu costumo trabalhar, porque elas não iam bancar esse projeto. Então, eu vou bancar esse projeto por minha conta. Eu vou botar esse projeto no ar para acontecer e, claro, o financiamento coletivo é a melhor, seria a melhor pedida para isso. Então, ao mesmo tempo, fiz, feita essa pesquisa que durou aí praticamente dois anos, de ir atrás de facsímiles, de onde estão os livros, não pegar livro escritos dele pela internet que poderiam ter erro de reconhecimento de caractere, ir atrás das obras mesmo, sabe, caçar fotografia dessas obras, onde é que elas estão? Está em biblioteca tal, como é que consegue uma fotografia disso? E aí fui montando isso, até chegar na concepção de um grande livro que ia abarcar só a obra escrita do Espera. Mas não fazia sentido para mim falar só, trazer só o pensamento dele mágico, os escritos filosóficos, as reflexões filosóficas e os sonhos, os fragmentos, porque a obra dele é indissociável indissociável da arte. Falei, não, então tem que trazer a arte. Aí começou o processo de atraso dos cadernos dele de desenho, quais cadernos foram publicados postumamente, quais ainda não foram publicados, onde é que estão esses desenhos? E aí continuou esse garimpo de imagem até chegar nesse formato de um livrão e fazer uma parceria com a editora Fulgor, que é a editora que mais publica ele, do Robert Ansell, que é um cara estudioso de SPER, e que tem um trabalho magnífico, tanto de qualidade editorial quanto de respeito à obra do SPER, sabe? E fizemos uma parceria com ele para poder trazer esse material na melhor qualidade possível, com imagens de fontes garantidas para que o livro fosse um marco, assim. Pô, tem muita gente, aí eu comecei a pensar que muita gente conhece o SPER, né? E muita gente pedindo, assim, cadê a obra do SPER, cara? Ninguém vai trazer o SPER e tal. Não, está na hora de botar esse projeto para rodar. E aí essa parceria com a Fulgor, ela sela o momento de falar, ok, então vamos fazer, vamos fazer, vamos botar uma campanha no Catarse. E aí eu chamei uma equipe, porque isso não é um projeto de um homem só, né? Eu chamei uma equipe para poder trabalhar comigo, de tradutores que eu conheço o trabalho, reconheço, sei que é um trabalho de qualidade. Chamei o Daniel Pelizzari, que é um escritor e tem uma ligação fortíssima com o pensamento ocultista. Trouxe muita coisa para o Brasil, década de 90, ele estava sempre em grupos de discussão e conhecia o SPER. Então, chamei o Pelizzari para poder fazer a leitura. de todo o material, né? De toda a tradução, de todo o livro. E botamos na roda, sabe? E aí o projeto do SPER, ele concretiza também esse desejo de lançar uma editora. E eu lanço uma editora para publicar coisas que a gente não costuma ver no mercado e que fazem diferença no mundo e que precisam ser trazidas no mercado, sabe? Então, surgiu a Palimpsestos. A Palimpsestos é uma plataforma, digamos. Começou com uma newsletter. Eu escrevi uma newsletter sobre tradução há quatro anos. E eu escrevi só textos sobre tradução, sobre dificuldade de tradução, teoria da tradução, as coisas que eu estava traduzindo. Aí isso vai evoluindo, parou ali em determinado momento e eu retomei agora com o SPER. Então, temos uma conta no Instagram, a gente fala muito de tradução lá, de literatura, de filosofia, de arte, poesia também. E o hermetismo é uma das linhas que a gente escolheu para poder se concentrar. Então, a gente tem o Instagram que é o mais ativo. Estamos com um site já no ar, onde a gente está fazendo publicação de ensaios. A gente já está com dois ou três ensaios, se não me engano, publicados. E a gente quer atingir uma periodicidade maior nesses ensaios, pelo menos um por semana. A gente está lutando para chegar nesse ponto. Vamos publicar quatro livros agora antes do SPER, que são de um projeto de escrita conceitual do Jorge Miranda, que é um poeta aqui de Belo Horizonte. Amigo, ele está comigo na Palimpo Sextos. Então, esses livretos dele saem antes do SPER até. E o SPER é a grande consagração da Palimpo Sextos. E a forma como a gente colocou o projeto no ar, as coisas que aconteceram, a sincronia dos tradutores, tudo foi acontecendo de uma maneira muito fluida e muito bem recebida pelas pessoas. Pelas pessoas que eu convidava para o projeto e até o momento em que o projeto entrou no ar, ele tem sido acolhido pelas pessoas. E isso traz uma alegria para nós e uma força para a gente fazer esse projeto e melhorá-lo. A gente precisa atingir 100% da meta rápido porque quanto mais rápido a gente atingir, mais a gente pode fazer pelo livro. E colocar mais coisas, acrescentar mais coisas, trazer mais ensaios e mais recompensas. A gente está lutando para que o trabalho já está muito bem fechado, está bonito, está robusto, mas a gente ainda quer fazer mais. Então, ainda tem coisas para acrescentar e estamos aí no processo. você está falando com um geminiano, com ascendente em gêmeos e lua na passagem em gêmeos para a toura. Eu falo pelos poros, assim. Cara, não precisa se mudar. O tipo de projeto maluco é que se a tua editora não existisse, eu teria feito. Se a gente pegando as coisas assim, os livros sagrados de Telema, que a galera da Horda do Saturn traduziu, eles estavam sem editora porque ninguém queria publicar, porque era aquelas... O meu próprio livro de cabala hermética eu cheguei a apresentar para 15 editoras, isso que ainda com os maçons, com todos os contatos, os caras riram na minha cara também, eles falaram assim, esse tipo de projeto é doido. Eu falo assim, cara, a gente faz um milagre por dia aqui, não tem essa não. Exatamente. Olhando o trabalho de vocês, eu já fuzei bastante lá no Catarse e tal, a única falha que vocês tiveram foi de não anunciar para a galera antes, porque com certeza vai virar isso. mas vamos falar o seguinte, vamos conversar então agora um pouquinho para a gente encaixar as coisas. Então, quem foi o Osmond Spear? A galera vai conhecer ele como fundador da magia do caos, mas eu queria que você contasse um pouquinho da vida inteira dele que é fascinante. Então, vou pegar alguns aspectos, porque a vida dele é tão rica que a gente pode ficar falando aqui até amanhã da vida dele, brincando. Então, o Osmond Spear nasceu em Londres em 1886, numa região ali hoje conhecida como Snow Hill, onde tem uma igreja famosa, que é a Igreja de Santo Sepulcro, e tem um mercado que me fugiu agora o nome do mercado, mas é um mercado como se fosse um mercadão, especialmente um mercadão de carnes. Então, isso tudo estava ali pertinho dele. Então, ele teve desde pequeno uma relação direta com o catolicismo e uma relação direta com maus-tratos aos animais, que é o que ele observava ali no mercado, ali perto de onde ele morava. Então, essas duas coisas, eu sempre cito essas duas coisas porque essas duas coisas são muito importantes na vida dele, na trajetória dele. Isso, essa coisa dos animais, também, voltando a fazer uma ponte lá atrás, é uma das coisas que me chamou a atenção e que tem a ver com conosco, que é a defesa dos animais, a defesa dos seres vivos, sabe? E ele era um grande defensor. Então, desde criança, ele tinha um talento muito grande para o desenho e um talento que foi reconhecido muito cedo, começa a trabalhar fazendo panfleto, design, sabe? Fazendo desenho e tal. E, quando o talento dele é reconhecido, ele ganha imediatamente um lugar numa exposição, em Londres. a partir daí, ele começa a produzir loucamente. E aí, ele começa a produzir tanto desenhos quanto pinturas. Tem aí uma influência especialmente simbolista e tal. E o contato dele com o ocultismo também vem desde muito cedo. Tem até uma frase dele que eu adoro, deixei aqui separado, que o biógrafo dele, que é o Phil Baker, que é um cara que escreveu a biografia dele, a melhor e maior biografia do Esper que a gente tem hoje. Ele destaca uma frase do Esper dita, acho que num programa de rádio, cara, aos 17 anos, assim, que é um negócio genial. Ele fala assim que ele estava desenvolvendo uma religião própria que incorporava a concepção que ele tinha do que a gente foi, do que a gente é e do que a gente vai ser no futuro, ou o que a gente deveria ser no futuro. Então, ele já tinha aí umas ideias ocultistas desde muito cedo. E aí, ele tem um contato breve com o Crowley, os dois têm uma dissidência, e ele desenvolve o próprio sistema mágico que a gente hoje chama de Zoskia Cultus. Não é um termo que ele usou, como também ele nunca falou em Magia do Caos, esse termo aparece posteriormente. Zoskia Cultus é um termo que o Kenneth Grant cunhou, ele tinha uma relação estreita com o Kenneth Grant. Mas, enfim, ele está lá com as ideias ocultas dele, aí ele publica o Earth Inferno, que é o primeiro fólio, que é um negócio gigantesco, sabe, aquelas folhas gigantes, com desenhos e textos que fazem aí uma ligação muito forte de ideias mágicas com a obra de arte dele. E ele publica isso muito jovem. E, muito jovem, ele vai para a guerra e ele vai para a guerra como retratista, sabe? Ele foi para poder pintar, desenhar, cenas de guerra e tal. E tem uma série de quadros dele, cara, essa série está, acho que quase todos estão em um único museu na Inglaterra, que são os quadros que ele retratava tanto as pessoas, os militares ali, soldado, enfermeiro, sargento, essa galera do militar, quanto as cenas em que os feridos eram cuidados, em que os soldados iam para a batalha. e são quadros, cara, assim, absurdos de bonitos, sabe? Daqueles quadros que você fica olhando e você fica olhando e você fica olhando e aí você consegue ver todo o sentimento do cara impresso ali, sabe? São obras muito, muito especiais. E ele tem uma carreira muito prominente como artista e, ao mesmo tempo, uma carreira muito diversa, porque ele fazia ilustração, ele fazia desenho, ele pintava óleo, pintava madeira, ele fazia retrato e com diversas influências, sabe? Diferentes influências. Tanto que a crítica, hoje, quando vai falar do Speer, costuma dizer que ele é o último simbolista inglês e que ele sai do simbolismo e começa a caminhar ali para o que viria a se tornar o surrealismo. Tem pessoas que podem dizer, vão torcer o olho assim, torcendo o nariz, falar, puta, que pariu que você está falando desse cara surrealista? Não tem que ter nada a ver. Mas a gente chama de proto-surrealismo. Tudo está fervilhando ali na Europa, todos os elementos que deram origem ao surrealismo, a gente vê eles presentes na obra do Speer, sabe? Por isso chamam ele de proto-surrealista. E tem episódios engraçados na vida dele. Eu gosto de destacar alguns. Um deles é a relação que ele tem com Freud, com a psicanálise. Ao que tudo indica, ele conheceu a obra do Freud não pela língua inglesa. Porque quando ele tem contato com Freud pelas biografias, parece que o Freud ainda não tinha sido traduzido para o inglês. Então ele teve contato com o Freud ou ali nos grupos de psicologia que ele participava, a galera que ele conversava que tinha uma relação forte com a psicologia. E o Freud recebe uma cópia do livro dos prazeres, que é o primeiro livro que ele escreve, em que ele fala do self, fala do desejo, fala da arte da sigilação. Basicamente, todo o sistema mágico dele está ali nesse primeiro livro. E os outros escritos, muitos deles ele deixa incompletos, antes de... Ele deixou incompleto quando morreu, recolucionei a câmera aqui porque ela estava meio torta. O Freud, pelo que se conta, e não é só de uma fonte, vários amigos do Esper da época, várias pessoas dizem isso, que o Freud tinha escrito para eles, eles se relacionaram ali de alguma maneira, e que o Freud elogiou muito o conceito dele de self, exposto lá no livro dos prazeres. E aí, lá no fim da vida, o Esper vai tirar sarro, vai falar que o Freud roubou ideias dele, sabe? Tem uma treta assim. O Jung também, ele até chamou... Isso é conhecido, ele chama o Freud de fraud, ele muda o E por A e vira fraude, e o Jung ele chama de junk, que aí vira lixo, é a fraude e o lixo, né? Na visão dele, tipo, pô, os caras roubaram minhas ideias, sabe? E roubaram minhas ideias e fizeram delas algo que eu não faria, tipo, distorceram o que eu tô dizendo, sabe? E essa história com o Freud é muito interessante, porque o Esper, ele também foi um crítico da psicanálise, ele também foi um crítico do sistema de interpretação de sonhos do Freud. E o outro episódio que eu adoro contar é a história do Hitler. Não sei se você sabe essa história, você deve saber. o Esper contava essa história de duas maneiras. A primeira versão é que ele tinha recebido um convite do Hitler pra poder fazer um retrato. O Esper tava fazendo muitos retratos naquela época e ele recebe um convite do Hitler pra fazer um retrato. E ele tira sarro do Hitler. Ele responde dizendo assim que era preciso ter uma coragem que ele desconhecia pra poder... Ele usa a palavra stomach, stomach, que é estômago, pra poder digerir, pra poder suportar, pra tolerar os planos do Hitler, os desejos dele, o que ele pregava. Então, se ele se dizia um super-homem, o Esper queria ser um animal pro resto da vida. Essa é uma das versões. A outra versão que ele começa a contar alguns anos depois é que ele acaba indo pra Alemanha e faz um retrato do Hitler. e ele pega esse retrato, volta pra Inglaterra com o retrato e usa o retrato pra poder fazer propaganda nazista. E aí, isso reza a lenda que isso teria despertado aí, deixou o Hitler muito puto, não sei o quê. E o Hitler manda bombardear a região onde ele morava. E aí, o estúdio dele, de fato, é destruído por uma bomba, cai uma bomba. Me parece que a bomba não explode, mas ele perde muita coisa. E ele fica com um problema na mão. Sabe? A partir disso, sobrevivia ele e os gatos. Ele tinha uma relação muito estreita com os felinos. Vivia rodeado de gato de rua e tal, que ele alimentava. a partir desse momento é o que a gente, o que o pessoal chama de vingança do Hitler. A vida dele começa a, sabe? Começa a cair. E aí, ele começa a viver na pobreza, fazer desenho, vivia ali nas tabernas, nos pubs e tal, e fazia desenho a troco de merrecas, sabe? E, assim, a leitura que eu tenho é que ele foi muito, muito, muito afetado por esse episódio, sabe? De ter perdido o estúdio, de ter machucado as mãos, sabe? Tem uma coisa que ele, a memória dele também foi afetada, sabe? Então, a produção dele nesse momento muda um pouco, né? Agora, é essa vida dele, que, a meu ver, é indissociável, que é indissociável nas reflexões da arte, artes das reflexões, que, para mim, são uma coisa só, ele é um grande representante disso, teve uma influência e deixou um legado gigantesco, né? Se ele foi o responsável por começar a difundir essas ideias prótorealistas, ou seja, ele, o último simbolista inglês, porque os quadros dele, as situações dele, tem muito desses elementos religiosos, sabe? Simbólicos mesmo. E aí, a gente fala muito do simbolismo dele, ele tem um simbolismo, às vezes, fradiano nas obras dele. Ele deixou um legado inestimável para o ocultismo, por conta do sistema que ele desenvolveu, né? Da coisa da sigilação, etc. E também para o mundo da arte. O Alan Moore é, fazendo aí um outro paralelo, o Alan Moore é fã de carteirinha dele. O Alan Moore declara em vários lugares, em milhões de entrevistas, que o Esper é a principal fonte dele de sua inspiração, né? Então, isso, acho que só essas coisas fazem do Esper, assim, um sujeito muito, muito intrigante, sabe? Que merece ter um destaque e ter uma obra revisitada, sabe? Republicada, como tem acontecido, né? Em diversas unidades. Esse método que você mencionou, a gente estava conversando antes de gravar aqui, que é do fluxo, né? E você mencionou um pouquinho agora, a gente podia falar um pouquinho mais desse princípio, esse método dele, né? Eu procurei, o nome é atavismo que eles dão o nome, que é aquele impulso de ideias, né? Você falou como se fosse uma torrente de ideias e vai falando. você consegue falar um pouquinho mais sobre como é que era esse método dele? Consigo, mas aí eu tenho que fazer, eu tenho que voltar um pouquinho atrás, tá? Eu vou ter que voltar um pouquinho atrás. O que é Zoskia? Vamos começar por aí, né? Zos seria o eu. Eu, corpo, mente, um ser humano que está no mundo, que interage com as coisas, que tem relações, relações com outros seres humanos, com outros bichos, que está aí interagindo, né? Que pensa, que fala, que se projeta, que deseja, que goza, que sofre. Esse é o Zoskia, tá? Agora, o KIA seria, aí, a gente pode dizer que é uma mente universal, que é algo que perpassa todas as coisas, que é algo, tem gente que vai chamar de Deus, que é algo, que é uma força primal, responsável por manter todas as coisas em equilíbrio e responsável pela ordem do universo, como a gente a conhece hoje. E aí, a gente pode pensar em termos de física quântica, também, que é isso aí, essa força, essa vibração, que eu gosto de chamar até de som. É uma vibração que mantém as coisas como elas são. ela antecede a Big Bang. Então, isso é o KIA. Eu acho importante dizer isso, porque a gente fica, às vezes, no espera, muito conectado no sigilo, sabe? Na coisa da energização de sigilo, a gente esquece um pouco que existe todo um sistema integrado. Então, se existe eu, Zoskia, ser humano, e KIA, essa mente universal, essa energia, essa força primal que mantém a ordem de todas as coisas, como é que eu me conecto com essa energia? Se eu tenho um ego que é, assim, a função do ego, basicamente, é me botar numa zona de conforto, é me proteger do que pode me, essa função do ego, ela é importante. Mas o ego tem um outro lado que é assim, é um lado que já diz a palavra egoísta, é um lado que passa por cima dos outros, passa por cima da vontade dos outros, passa por cima do desejo dos outros, sabe? Passa por cima de tudo isso por conta de um poder, sabe? De uma vontade, de um desejo de poder descomunal, que desconsidera o outro. Eu gosto do Jung, ele tem uma coisa de dizer que onde tem poder não tem amor. E poder, que eu digo, é esse poder destruidor, esse poder que colocado na mão de um sujeito como Hitler, por exemplo, comete esse tipo de atrocidade que a gente conhece muito bem. Então, é esse tipo de poder, de poder como valor que ele também criticava muito. Especialmente, ele tem um livro de ilustrações que as ilustrações, elas estabelecem uma crítica direta a esses valores sociais de dinheiro e de poder, sabe? Da época dele. E esse conjunto de ilustrações vai estar no livro, inclusive. Bom, então, voltando. Se, existe Kia, existe eu, e eu também faço parte disso, Kia não está separado de mim, Kia também está em mim, de alguma maneira. Eu venho trazendo, ao longo das encarnações, elementos que vão ficando presos em mim. A gente pode até falar, falando cientificamente, a física quântica e a ciência já mostram isso hoje, que quando duas moléculas, elas, por exemplo, se conectam e uma molécula vai parar do outro lado do mundo, alguma coisa ainda as mantém unidas. Alguma coisa ainda as mantém unidas. Fica um registro, sabe? Esses registros a gente vem trazendo ao longo da história do universo, né? de células que vão se transformando e de moléculas que vão se agrupando. Por favor, que não tenha um cientista aqui me escutando, mas é essa ideia de que a gente traz coisas com a gente, né? Ao longo da nossa história de muitas e muitas reencarnações, inclusive como outros animais, né? Então, quando ele vai falar em atavismo, atavismo é um conceito de Darwin, né? da evolução, que é justamente um tipo de característica que eu trago de um ancestral comigo, uma característica marcante. Então, se eu passo por muitas reencarnações, eu venho trazendo essas características comigo até hoje, eu ainda tenho em mim coisas que são características de outras espécies, de outros bichos, de outras pessoas que eu já fui, né? e o atavismo seria uma forma de acessar isso, de me reconectar com isso. Então, a gente tem o que ele vai chamar de... não é ressurgência, ressurgência não é a palavra certa, é ressurgência, mas não é ressurgência, ressurgência é quando a água sobe, no mar, é ressurgimento, ressurgimento atávico, ou renascimento atávico, eu até prefiro renascimento atávico, sabe? que é através de um estado de êxtase, de meditação, a gente se limpar do nosso ego e se reconectar com essas coisas que ficaram para trás e que está na gente. Ela só está ali guardadinha, faz parte ali da nossa identidade, está lá guardada e eu preciso achar uma forma de acessar isso, né? E o paralelo óbvio que eu estabeleço com a meditação, não só por eu ser professor de yoga, mas por eu ser praticante da meditação, é que a meditação é uma forma de você, ele tem até uma relação com a yoga, né? Ele tinha uma relação com a meditação muito forte, que é o que a gente busca na meditação. Quando a gente medita, essa ideia de que a gente não vai pensar em nada, isso é um mito, isso não existe, tá? quem fala assim ainda hoje, ah, vamos meditar, pensa num quadro branco, você está pensando num quadro branco, isso não existe, né? Isso não é meditar, meditar é você se silenciar e se botar num estado de presença, presença mesmo, tal que você tem plena noção de tudo que está ao seu redor, você está escutando os sons, você tem noção das coisas que estão ao seu redor, só que justamente por ter isso tudo abarcado em você como uma coisa só, isso não te afeta, sabe? Isso não te afeta, você se torna uma coisa só com isso tudo, tornando-se uma coisa só com isso tudo, nada disso te distrai. Então, é, você está lá concentrado num estado meditativo, vai vir um tanto de pensamento, vem, vem a conta que você tem que pagar, vem, eu costumo dizer que são escalas, primeiro vem, se você deixou o fogão aceso, putz, esqueci de ligar para a namorada, esqueci de ligar para o namorado, nossa, esqueci de falar aquele trem com a minha mãe, putz, será que eu botei comida para o gato? Isso tudo é a nossa mente que quer desconectar a gente daquele lugar, quer botar a gente ativo no mundo. Depois que isso passa, o que é a meditação? É a gente deixar esses pensamentos virem e irem embora sem sermos afetados por eles. Vem um pensamento, se desconecta, não embarca não, porque se você se embarca, você vai embora. Então, é fazer um exercício mesmo de deixar os pensamentos virem e irem embora. Aí, isso vai passando, a mente vai se silenciando. Aí, vem uma segunda camada de pensamento, que são os mais profundos, que são as preocupações. tanto preocupações com o que passou quanto preocupações com o que vai vir. Então, putz, a conta que eu tenho que pagar, a palestra que eu tenho que dar, o dinheiro que eu tenho que ganhar porque eu estou cheio de dívida, putz, o sofrimento que eu tive porque fulano me traiu, olha como é que aquele cara foi filho da puta lá na minha infância. E aí, essas coisas, elas começam a aparecer. E é muito comum no estado meditativo a gente lembrar de coisas que a gente recalcou. memórias da infância que você não lembra mais, sabe? Sentimentos de dor, sentimentos de alegria, isso tudo vem na meditação. Mas também, isso não faz parte desse lugar que a gente quer chegar. Sabe? Essas coisas, elas vêm brotando e a gente continua nesse exercício de se distanciar delas. E aí, a gente vai buscando esse espaço. É um espaço que pode durar um milícron de segundo. E, aos poucos, a gente vai percebendo que ele vai ficando maior. Que é o espaço entre um pensamento que te puxa e outro pensamento que te puxa. Então, esse espaço, esse inter, esse estado de, sei lá, de estar entre as coisas, sabe? Entre uma coisa e outra. Esse estado de vazio ali, onde nenhuma coisa que está aqui te afeta e nenhuma outra que te afeta. São só tensões. Esse é o estado de meditação que a gente quer chegar. Sabe? E, é claro, a gente está falando em energia criativa, né? A gente está falando em energia vital. A gente tem que estabelecer uma relação com a energia sexual. Então, uma das formas de chegar nesse estado em que, puf, você se desconecta de todo pensamento consciente. Você não é mais você, no sentido de você não é mais seu ego. você não é mais uma coisa que deseja se conectar com tudo. Esse é o estado meditativo que a gente chama que é o estado atávico, que é o estado em que você consegue acessar essas coisas. Sabe? É um estado em que você tem uma conexão profunda com quem você é. Você não é mais nada. É você e o seu lugar com o que é divino. Vou chamar de divino. É você e a sua conexão com o KIA. É você e a sua conexão com o universo. E todo mundo tem esse lugar. Todo mundo tem esse espaço de silêncio em qualquer religião. Entende? Isso é que é brilhante. A gente está falando de algo que não é específico de uma crença, não é específico de uma religião. É algo que está presente em todas elas. Essa conexão com um lugar sagrado. Um lugar em que você se conecta com suas origens mesmo. De onde você veio? Cara, de onde que eu vim? o que sou esse... O que sou? Sabe? Quem sou eu? Quem sou eu aqui? Como é que a galera fala? Quem sou eu na fila do pão? Tipo assim, quem sou eu aqui nesse lugar, nesse mundo maluco, caótico, que tem guerra, que tem gente se matando, e que ao mesmo tempo tem gente fazendo coisas boas? Quem sou eu aqui nesse lugar? E nessa brecha que ele puxa essa energia... Era a próxima pergunta que eu ia perguntar um pouquinho mais dessa técnica de escrita. Mas tem uma pergunta da Clarice que também tem tudo a ver com isso aí. Ela pediu para você falar um pouquinho mais do estilo de escrita do Spare. Ela leu o Book of Pleasure, mas a tradução que ela encontrou foi sofrível. Ela foi ver o original e ela ficou com a impressão que ele escreve como se fala, entre aspas. É aquela ideia da torrente, sem muita preocupação com a gramática e com as coisas. E aí isso sobrepõe com o que você está falando, que quando você se conecta com o Kia, o bagulho vem como uma represa que abre. Como é que é traduzir isso? Outra pergunta. A primeira é, como é que isso funciona no fluxo de ideias? E para um tradutor que precisa pensar em duas línguas ao mesmo tempo, como é que é ser atropelado por essa corrente em duas línguas? Então, vou falar primeiro dessa coisa do automatismo, da escrita automática e do desenho e chegar na questão da tradução. As obras dele, ele tinha meio que um estado de transe mesmo para poder produzir. Então, tem um exemplo que eu gosto, sabe qual que é? Pensa num tenista que está lá com a raquete na mão. Se você pergunta para ele se ele é separável da raquete, ele vai te responder que não, a raquete, ele é uma coisa só. É igual o arqueiro, tem um livro, cara, chama, é, é um livro fininho, assim, a gente costuma ler ele na adolescência, é, a arte, a arte cavaleiresca do arqueiro zen, é um livro antigo, assim, não sei se ele é comercializado hoje, se ele tem mercado, mas dele achar em sebo, é um livro fininho, assim, que é justamente isso, assim, porque do arqueiro zen, isso é interessante, a arte cavaleiresca do arqueiro zen, ele está lá tentando com o arco, acertar, ele não acerta, ele não acerta, ele não acerta, então ele precisa chegar a este lugar em que ele é ele, esse lugar de silêncio, sabe, esse lugar em que nada mais o afeta, esse lugar em que ele e o arco é uma coisa só, não tem dissociação, ele não é mais uma mão que segura um fio e uma outra mão que direciona a flecha, é tudo uma coisa só, sabe, então quando ele entende que ele e o arco são uma coisa só, é o momento em que ele consegue acertar, então a questão da escrita automática do Sper e do desenho automático do Sper é justamente isso, é você entrar num estado de transe em que você se deixa assim, você praticamente não tem uma consciência guiando o seu movimento, sabe, seja ele no fluxo da escrita ou seja ele no fluxo de pintura, tem atores também com os quais eu conversei que relatam essa experiência de que a coisa, né, quando ela introjeta o texto, ela se torna tanto uma coisa só com o texto que aquilo flui, sabe, aquilo vai embora, então isso é uma coisa que também está lá presente na escrita dele, como é o nome da moça que fez a pergunta, desculpa, é Camila? Clarice, desculpa, Clarice, o Sper tem isso mesmo e não é só no livro dos prazeres, ele tem isso em outros escritos dele, o Anatomy de Zoss, se eu não me engano, é uma escrita automática, que é deixar que esse fluxo de pensamento venha. E tem escritores, a gente pode falar de outros escritores que faziam isso, James Joyce, se vai ler Ulisses, aquilo é um grande, é a mesma coisa, um fluxo, uma verborragia com reestruturações linguísticas, com corruptelas, com inovações, sabe? Saramago faz uma coisa assim também, não é? Oi? O Saramago faz desse jeito também, que você vai lendo e não tem vírgula, não tem nada, e é como se ele invadisse a sua cabeça. Eu tenho a sensação de que o Saramago tem uma escrita também que é muito fluida nesse sentido, sabe? Inclusive, tem uma história interessante, cara, que é, acho que é sobre o ensaio sobre a cegueira, aí eu vou fazendo ponte aqui, o ensaio sobre a cegueira, ele é tudo minúsculo, eu acho, ele não tem vírgula, tem uma característica assim, e aí, quando foi publicado em inglês a primeira vez, o cara dividiu tudo, ele foi botando ponto, separação, e aí, quando vira a tradução, você fala, o que é isso, cara, o que você fez aqui? E aí tiveram que voltar tudo para trás, sabe? Não dá, não dá para fazer isso, mas, isso é, tem muito tempo, existe uma outra visão de tradução, inclusive, no mundo, e no mercado, mas... O Felipe Galvão colocou, é Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, da editora Pensamento aqui no Brasil, escrito por Elguen Herringel, isso, Arte, obrigado, Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, é isso mesmo, então, a gente pode usar vários exemplos para falar dessa conexão, sabe, desse estado, vamos chamar meditativo, desse estado otávico, William Burroughs também faz desse jeito, quem? William Burroughs, William Burroughs, exatamente, exatamente, então, isso está presente, não só lá na, no Dívida dos Prazeres, na escrita do Spear, quanto na obra, agora, e agora, para traduzir, como é que é, essa história? Porque, cara, quando eu comecei a ler o Spear, eu achava, que ele era um psicótico, eu falava, e vixe, esse cara era muito maluco, ele só podia ser psicótico, porque nada faz sentido, nada faz sentido, ele dá umas voltas, assim, e aí você vê, que ele faz corruptelas, assim, típicas de pensamento mesmo, ele bota vírgula onde não existe, sabe, ele interrompe frase, no meio do verbo, e aí você vê que depois ele retoma isso, ele faz uma interrupção, e ele retoma o comprometimento do verbo, um tempo depois, assim, sabe, é meio maluco, e difícil mesmo de entender, agora, na tradução, cara, como é que a gente faz, assim, o que eu fiz, e eu sempre faço, assim, não só com Spear, mas eu aconselho, e eu busco essa visão de tradução, é que a gente precisa se munir do máximo de características, do ambiente, do que teria sido o ambiente cognitivo daquela pessoa, sabe, então, primeira coisa, é pesquisar, onde ele morou, quem ele foi, onde ele morreu, quais relações que ele estabeleceu na vida, com quem ele, quais ciclos que ele, ciclos que ele frequentava, e aí, isso vem, você vai introjetando essas coisas, né, o meu escritório parece, aqui na minha frente, parece um estúdio do Spear, assim, tem quadro dele, tudo impresso, espalhado, trechos de escrito, foto dele, um monte de foto, vira quase sala de investigação policial, sabe, e aí tem seta, assim, é muito doido, e aí com isso, a gente vai se munindo, muito, do ambiente que era tipicamente dele, né, por exemplo, eu trago essa questão do catolicismo, por exemplo, e da questão dos animais, isso é super importante, quando você está traduzindo um trecho, em que às vezes pode, pode ter alguma corruptela ali, que te faz interpretar, de uma maneira que você sabe que ele não diria aquilo, porque era uma contradição em termos, como é que o cara vai dizer uma coisa, por exemplo, como é que ele vai dizer, é, que ele, sei lá, vou inventar uma coisa aqui agora, como é que ele vai dizer, que ele atiraria pedra num gato na rua, se ele é uma arravenção aos animais, tem alguma coisa aqui, que eu estou entendendo errado, né, e aí é nessa hora que entra esse trabalho de pesquisa muito intenso, e essa relação com o catolicismo dele também é muito interessante, porque você vê que, que em muitos pontos ele está criticando, sabe, a visão católica das coisas, ele está até na obra dele mesmo, inclusive tem uma história de que ele fala que ele sempre, ele tentou muitas vezes se, fazer um retrato dele como Jesus, que ele fez um retrato dele como Hitler, gente, sacanagem, mas ele sempre tentou fazer um retrato dele mesmo como Jesus, e não conseguiu, assim, ou conseguiu, se perdeu, porque se perdeu tanta coisa dele, acho que eu respondi, respondeu, essa técnica que você usa é interessantíssima, o Pedro Pitulongo, está colocando, que é de uma espécie de assunção de forma a Deus, para traduzir, e foi engraçado porque eu conversei com um artista que ele pinta, o Roy, ele fez as técnicas para fazer as pinturas dos quadros da igreja ortodoxa russa, e aí ele estava contando que o padre ensinava a ele, ele tinha que ficar rezando e meditando, e lendo a Bíblia, até ele entrar, e aí ele tinha que rezar para a tinta, ele tinha que, que é um processo muito parecido com o teu, ele contando assim, ele ficava do mesmo jeito que você, porque ele realmente tinha que trazer essa assunção forma a Deus, como o Pedro colocou, para poder fazer um trabalho, ele pintura e você a tradução, então eu acho que é uma coisa legal para o leitor, para o leitor, para o cara que está assistindo, eu sempre esqueço que eu não sou YouTube, a gente é escritor, que tem essa visão que o processo é o mesmo para muitas artes diferentes, de canalização, e conseguindo entrevistar tradutores, músicos e tal, a gente vai percebendo que a linguagem é uma só da magia, de como ela se manifesta, o que vai me dar o gancho para a próxima pergunta, que o Espera é muito conhecido, dentro da galera da magia do caos, pelos sigilos, então eu queria que você falasse um pouquinho de como é que é essa ideia do sigilo, de onde ele tirou isso, como é que isso se manifesta, e como é que isso está no livro de vocês? Ok, eu estou só abrindo a porta, porque eu tenho dois gatos, e aí eu tinha fechado a porta, porque da outra vez ele derrubou as coisas, agora ele está aqui, já chegou a fazer um infarto, é uma maravilha. Então, sigilação, não sei se eu consigo te dizer exatamente de onde ele tirou isso, mas eu consigo te falar o que é a técnica da sigilação, a técnica da sigilação, grosso modo, é a gente representar, tem gente até que gosta de chamar de ideograma, eu não gosto muito de chamar de ideograma, mas também não é um símbolo, então a gente chama aí, também não é uma coisa meio rupé, é um desenho, que vai representar, de uma maneira muito específica, e claro, dialogando demais com quem você é, um desejo. Então, eu gosto de dar o exemplo do Tigre, o Speer dá esse próprio exemplo na obra dele, então se você vai ler o Speer, tanto no Livro dos Prazeres, quanto na Logomaquia de Zós, é na Logomaquia não, é no Grimório Zoético, ele vai estar lá descrevendo, como é que se faz um sigilo, como é que se aplica um sigilo, e tal. É um processo quase meio lúdico, de você escrever um desejo, quero ter a força de um tigre, e aí você vai ali naquele processo de trazer à tona isso, e claro, isso também, vamos dizer, isso tem a ver com a questão atávica, porque a gente não está pegando nada de fora, a gente está pegando uma potencialidade que todos nós temos. Então, ao fazer um sigilo, eu também estou acessando essas coisas que eu trago no meu DNA, sabe? Que eu trago através das minhas encarnações, e que está tudo aqui presente. Se eu sou uma junção de todos esses traços, de milhões de traços de outras vidas, que eu venho trazendo ao longo do tempo. então você pega essa frase, você olha para as letras, tira as letras repetidas, e você vai combinando essas letras. É meio que um processo, é quase uma brincadeira mesmo, você deixa aquilo fluir, e projetando essa intenção, isso se torna um desenho, né? Acho que todo mundo deve conhecer um sigilo, assim, eu estou caçando aqui um exemplo ao meu favor para poder mostrar, achei. Olha, tem uma edição do Livro dos Prazeres, que está na minha mão. Aqui no Livro dos Prazeres, ele traz esse exemplo do tigre, que eu acho super legal. Não sei se vai estar invertido, mas o importante é o símbolo, está vendo? É o desenho. Se não se giram. É a combinação de várias letras, uma por cima da outra, ele vai combinando, 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 até chegar a uma forma. Então, essa forma é a representação desse desejo seu. A partir dessa representação, você precisa introjetá-la, você precisa se tornar uma só, uma coisa só com ela. E qual é a melhor maneira de se fazer isso? É através da meditação. Então, é como se eu já entrasse num estado de transe na medida em que eu vou produzindo e ludicamente desenhando essa coisa que é muito minha, em que eu estou depositando ali uma energia, em que eu estou depositando uma intenção, em que eu estou depositando algo que é a representação de algo muito interno. E aí vem o processo que todo mundo fala, o povo até brinca, o foda é esquecer. Porque você tem que introjetar o sigilo de modo que você o esqueça. O que é esquecer o sigilo? Voltando lá no nosso começo, quando eu falo da meditação, é não pensar nele, é não ficar lembrando dele, é não ficar nessa forma, entende? Você se torna um com a coisa. Então, através do estado meditativo, e aí a gente entra em outras questões, que é a postura da morte, que é um tipo de prática que ele busca, em que você atinge um estado de transe tal, que é esse estado em que você deixa de ser seu ego e vai embora. Você não é mais ego, você é você em conexão com o KIA, você é em conexão com o universo. Então, a sigilação, ela é uma técnica que ele usa justamente para projetar em KIA quem você é. Assim, de uma maneira ampla. Você faz o sigilo, se conecta com aquela simbologia e qualquer pessoa, isso é que é fascinante, é um negócio tão simples, cara, mas é tão simples, tão simples que parece bobagem. Você fala, não é possível, eu estou fazendo isso tão errado, porque não pode ser simples assim e é simples assim. É só isso, sabe? É você combinar as letras, formar um símbolo, um desenho seu, com uma intenção, incorporar essa intenção e deixar que ela se vá. Sabe? Vai cumprir seu papel. no universo. Sabe? Então, isso, para mim, tem uma conexão muito profunda com a prática do yoga. Sabe? Porque, na prática do yoga, especialmente do Kundalini Yoga, que é a prática que eu sou formado e dou aula e tal, a gente tem posturas no Kundalini Yoga, a gente tem, o Kundalini Yoga é estruturado em postura, respiração, a gente entoa muitos mantras, porque a vibração sonora é muito importante, e relaxamento. Então, a gente tem posturas e meditações que nos colocam num estado de desconforto muito grande. Esse estado de desconforto é o estado em que traça à tona todas essas merdas da nossa mente que eu te falei. Às vezes, por exemplo, você está lá numa posição de sustentação de braço, assim, uma postura simples. você faz isso e você está lá segurando, apontando para frente. Aí você está olhando com o olho fixo na ponta do seu dedo. E aí você fala, não, beleza, vou ficar aqui 62 minutos. E aí passa dois minutos, você já quer morrer. Você já quer morrer. Você quer baixar o braço, a sua mente está te dizendo, que merda que é essa que eu estou fazendo, que palhaçada é essa, eu vou matar esse professor, o que eu estou fazendo aqui, eu nunca mais vou fazer essa porra na vida, você está me machucando e tal. essas merdas todas vêm. Isso é a nossa mente, isso é o nosso ego. Eu quero ultrapassar isso. Eu quero ultrapassar isso. E muitas vezes, esse desconforto, ele, por colocar a gente nesse limiar, é justamente o que vai fazer com que eu me retire do meu ego. Sabe? Ou com que eu não ser, bom, melhor, se retirar do ego não faz sentido. Mas que eu não seja o meu ego naquele momento. que eu seja apenas a minha conexão comigo. E chega uma hora, assim, em que você está lá, você tem que ficar lá, geralmente é 11 minutos, mas também tem posturas de 32, tem posturas de 64 minutos. Em que você está lá segurando e chega naquele momento em que você fala, eu vou morrer. Eu vou morrer, meu braço vai cair, vai apodrecer, ele vai cair aqui igual gelo, partir. Nesse momento que você acha que você não vai dar conta, é o momento que você dá conta. Porque aí você ultrapassa esse limiar. Aí é um renascimento. Sabe? É um renascimento em que você se desconecta tanto daquilo, você não sente mais dor. Porque você sabe que ela está lá. Ela está, ele tem um incômodo ali, mas ele não é mais você. Sabe? Então isso também era, isso tem uma relação muito profunda com essa questão dos pés. Sabe? Esse é o estado que a gente quer chegar para poder nos livrar de padrões que eu não quero mais carregar comigo. Sabe? Me livrar de crenças que não funcionam para mim, que não são minhas. Porque nesse processo que eu descubro que eu tenho acesso a quem eu realmente sou. em que eu me... Ok, o meu ego não sou eu. Eu não sou isso. Sabe? Eu posso me desconectar disso e agir de uma maneira diferente. Sabe? E assim, a gente já está chegando no finalzinho da ideia, da entrevista. E eu queria que você me falasse agora um pouquinho do livro físico, do projeto que vocês imaginaram. E também pedir para vocês deixarem os links de como é que a galera vai conseguir achar isso. Porque eu estou jogando dinheiro aqui na tela do Laptop, mas cadê o livro? Cara, eu te falei que eu falava para caralho, né? Já tem uma hora e 15 que eu estou falando aqui. Bom, um enlouquecido. Eu acho que a gente abarcou tudo que a gente gostaria. Foi bom. Fizemos um bom proveito do tempo. Então, falando desse projeto, como é que ele se configura? O projeto do livro é um livro de mais de 500 páginas. Por que a gente fala mais de 500 páginas? Porque ele vai ter, no mínimo, 500, que é o material que a gente tem agora, ele já dá mais de 500 páginas. Mas tem coisas que a gente só pode realizar a partir das metas estendidas, né? Porque, como eu disse, é um projeto caro não só por conta dos profissionais que estão envolvidos, mas também da qualidade da impressão que a gente escolheu. Fazer coisa colorida, trazer um papel cheio de qualidade que mostre o que é imagem mesmo, sabe? que destaque. E uma coisa bacana que eu defendi desde o começo é que a gente não fizesse um livro com letra minúscula. Sabe? Aquela coisa de você fazer tudo caber muito para poder economizar papel. A gente quer um livro com uma letra bacana, com um espaço na margem, sabe? se a pessoa quiser ir lá escrever. Então, vai ser um livro bem bonito. Ele é dividido em basicamente três partes. A primeira parte, ela tem um ensaio de um filósofo pós-doutor, Matt Lee. A linha dele de trabalho é a filosofia dos franceses Deleuze Guattari, aliada ao misticismo e ao xamanismo e a esses estudos. Então, ele tem um artigo genial que ele faz uma conexão de todas essas coisas aqui que a gente falou. Ele faz uma conexão disso com a filosofia de Deleuze Guattari. Então, isso é a abertura. Isso está no começo do livro. E tem um ensaio que eu estou já finalizado, fazendo as últimas mexidas, que vai apresentar um pouco da vida e um pouco da obra do espera. Aí a gente tem os escritos, as partes escritas do trabalho dele. Livro dos Prazeres, Foco da Vida, em que ele traz, ele relata muitos sonhos. A gente tem o desenho automático, que é um texto em que ele detalha o que é essa técnica e o que ela traz à tona, especialmente, o que ela traz à tona. O que do nosso self essa técnica traz à tona? para a gente projetar nas imagens. Essas são as coisas que ele publicou em vida. Aí a gente tem o Terra Inferno, que é o primeiro, que são as ilustrações com texto, e ali já tem, já se fala em Zoski ali, sabe? É um trabalho muito, muito bonito. Acho que é, talvez, o meu predileto é o Terra Inferno, sabe? Eu tenho uma predileção por ele. Aí a gente tem desenho automático, que é um caderno de desenhos automáticos. Na verdade, é quase uma série de três cadernos. Desenho automático, Vale do Medo, Eu Sou Meio Ruim para Nome, daqui a pouco vem o terceiro. São três cadernos de desenho automático e as obras dele publicadas depois que ele morreu, que são os escritos mágicos mais importantes, que é onde estão as reflexões filosóficas, a crítica dele à psicanálise e à visão dele do que é esquizofrenia e reflexões tanto filosóficas, tem reflexões morais, sabe? Reflexões sobre a realidade, sobre a psicologia, sobre a filosofia, tem reflexões mil e também parte do pensamento mágico dele. E aí essa obra póstuma é dividida em três partes, que é a logomaquia de Zoski, que são aforismos, mais de 800 aforismos, é gigantesco, assim. Tem o Grimório Zoético de Zoski, ali está os textos que a gente conhece como Sabá das Bruxas, em que ele relata um sabá que ele participou, fala dos rituais, tem as invocações que ele usava e tem uma terceira parte que é, a gente chama de Palavra Viva de Zoski, que são fragmentos, que trazem toda essa filosofia dele. E isso tudo está lá reunido num livro. Mas tem também, não só isso, o cara também fez. Ele ilustrou muitos livros de outras pessoas, ele produziu revista, então ele editou uma revista, então tem ilustrações dos livros que ele ilustrou para outras pessoas, tem as ilustrações que ele fez para a revista, tem uma coisa que está na meta estendida, que foi uma coisa que o Robert Ansell da Estoura Fugo reuniu, se eu não me engano, em 1989, num trabalho de pesquisa genial que o Speer fazia Ex Libris, aquelas ilustrações que antigamente ficavam lá no finalzinho do livro, e ele reuniu essas ilustrações todas num livro só. Então, escreveu um ensaio super bacana e está lá o ensaio, a gente vai colocar, está com a meta estendida já, o ensaio do Robert Ansell com os Ex Libris dele, então é um apanhado, cara. E a gente queria que o livro fosse mesmo a voz do Speer, sabe? Então, as aberturas de capítulo são, é o Speer que fez, porque ele também desenhou muitas iluminuras, aquelas letras capitulares com desenho, com os quadradões de abertura de capítulo, que a gente via muito em livro antigo. a gente tem quatro, acho que tem todo o alfabeto, e aí a gente vai, os capítulos são abertos com os desenhos dele, então é meio que o livro é o Speer, sabe? Do início ao fim, assim. E tem uma parte, claro, que são as notas. Então, a gente está, teve toda a construção de notas, tanto para contextualizar algumas coisas, quanto para poder esclarecer, às vezes, a tradução de um termo, ou fazer uma relação com um outro pensamento da época, ou relação com alguma outra coisa do próprio Speer, sabe? Então, a edição está super bem cuidada, super bem cuidada. Os profissionais envolvidos são gente bacana, assim. eu vi a lista, o pessoal é nota 10, inclusive eu sei que eles estão assistindo e eu já intimei uns para vir aqui ser entrevistado e eles estão me enrolando. Então, agora você vai me ajudar a pentelhar eles para eles virem para cá. Eu ajudo, pode deixar, pode deixar. O pessoal que está assistindo no vídeo, só lembrar que tudo que ele passou e o link da editora e tal está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Maravilha. É, aí... Por favor, desculpa, se interromper. Eu ia falar que para acessar a campanha, a gente tem algumas recompensas, um é o livro, outro é o livro com o marcador de página e um postal, a outra é o livro, o marcador, o postal e o baralho. O baralho é interessante falar do baralho, que são as cartas que ele construiu para prever resultado de corrida. E aí é uma história que dá outra live, praticamente. Mas o baralho, ele tem duas ações, uma enumerada de 25 a 50, que é como foi concebido originalmente, e o outro é sem enumeração, porque ali com o servidor aberto você pode fazer previsão de outras coisas, né? Você pode até enumerar de 1 a 25 e fazer previsão dos melhores resultados para o lotofácio, sabe? Essas coisas. Cada pessoa vai usar aí de acordo com o tipo de previsão que quiser fazer, né? Isso, inclusive, essa sugestão, inclusive eu devo ao Pedro. E a gente ficou discutindo, tipo, putz, como é que vai ser? A gente vai aplicar numerado ou não vai aplicar numerado? E aí, falou, tá, vamos botar as duas. Cada pessoa escolhe o que ela quer, né? Qual versão que ela quer. Maravilhoso. E aí o link é catarse.me barra magia do caos e o site da Palimpsestos, oficina palimpsestus com o, você vai colocar o link aí, ponto com ponto BR. Maravilha. Eu vou, o pessoal vai abrir, eu vou só me despedir aqui do YouTube, daí a galera vai abrir para a gente conversar mais. O pessoal estava reclamando e estava me xingando porque hoje o que aconteceu foi o seguinte, eu sou virginiano com cinco planetas em virgem, eu marco essas entrevistas assim, para novembro, dezembro, e aí depois edito. E aí foi uma mega correria porque eu tinha que colocar esse live antes de acabar o projeto do Catarse. Então a gente está gravando numa quarta, não é o dia, o pessoal, mas não tem problema que eu vou te chamar depois para uma outra live, né? Maravilha. Para o resto do pessoal. Então para você que acompanhou a gente até agora aqui no YouTube, muito agradecido e a gente se vê no próximo bate-papo mailing. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade e obrigado a todo mundo que está aí assistindo. Vamos lá, catarse.mei. barmajadocalça.